Uma boa conversa é aquela que nos sentimos confirmados em nossa existência, é aquela cujos ouvidos e boca são recursos de comunicação para que a gente estabeleça uma boa prosa. É aquela que faz com que a gente se sinta bem, porque a gente se sentiu apropriado do que sentimos e do que pensamos. Ninguém pode se culpar do que sente e do que pensa. E quando a gente tem um acolhimento do outro, testemunha ocular, que nos coloca a possibilidade de fazer com que a gente se sinta empoderado e fortalecido em nossas existências. Quem não se sente bem sendo escutado, faz bem para nossas almas para apaziguar um sentimento de solidão. Rubem Alves fala sobre o valor da escutatória e da necessidade de fazermos não mais cursos de oratória, mas sim cursos de escutatória. Então, olha só o benefício que existe em escutar o outro, benefício que traz bem-estar existencial. Existencial. E aí E aí